Tiago, vamos com o Tiago Melo, me dá imagens aí do Tiago Melo, ele tá lá na Zona Leste, aí é a galeria, né, que tá sendo feita aí próximo ao shopping, foi iniciada... Pois é, na Avenida Cajuína, Zona... Pronto, foi no final de novembro, havia a ideia de que ela fosse concluída em... até o Natal, mas até agora não foi concluída. Parece que tá na reta final aí o serviço, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos. Exatamente depois de algumas previsões que não se concretizaram, o trabalho está sendo finalizado. Eu vou aproveitar e pedir para o Frank Naldo mostrar, porque as máquinas nesse momento estão trabalhando no asfaltamento da pista da Avenida Cajuína, sentido Sul-Leste. Esse lado que nós estamos, sentido Leste-Sul, já está asfaltado. Agora, não vai ser liberado o tráfego de veículos ainda. Eu estou com o superintendente da SDU Leste, vice-prefeito de Teresina, Rona e Lustosa, para nos explicar por quê. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Bem, nós iremos concluir o asfaltamento da Avenida ainda hoje. Entretanto, nós precisamos que haja cura do asfalto para poder fazer a sinalização da Avenida, para que a gente possa abrir com toda a segurança para as pessoas que trafegam aqui. Houve uma compactação aqui por cima da galeria, sem risco de ceder, tudo feito com os critérios de segurança necessários? Certamente, com acompanhamento da empresa consultora, contratada para fazer esse serviço de acompanhamento, mas também com acompanhamento direto da SDU Leste. Nós designamos três grandes engenheiros, os engenheiros mais experientes da nossa SDU, para fazer esse acompanhamento. Então, a obra é uma obra segura e estamos, enfim, em fase final. Superintendente, sinalização da Avenida, como é que vai ficar? Vai ser recuperado? Certamente. Já conversamos com o superintendente da S-Trans, ele já mandou um técnico aqui hoje, fez a avaliação do asfalto. O asfalto é um tanto espesso, precisa de um certo tempo para poder fazer a cura e, enfim, poder fazer a sinalização vertical da Avenida. Prazo máximo? Acredito que o mais tardar, até quarta-feira. Prazo a gente já deu muito, mas ocorreram alguns imprevistos, como, por exemplo, a greve da construção civil, as chuvas também prejudicaram bastante o andamento da obra, mas nós estamos na fase final, o que falta apenas é a cura do asfalto e fazer a sinalização. A cura do asfalto é porque o asfalto é espesso. A gente poderia já começar a pintar hoje, se fosse um asfalto mais simples, mas não, aqui precisou de uma camada grossa de asfalto, então não adianta você fazer a pintura hoje, que a pintura não vai colar, ela não vai pregar e nós vamos jogar material fora. Vamos precisar só que isso, os técnicos da S-Trans já estiveram hoje, amanhã estarão de novo e vão ficar fazendo esse monitoramento até que o asfalto esteja pronto para poder receber a pintura e a gente abrir com toda a segurança para as pessoas. Quem já esperou esse tempo todo, pode esperar mais alguns dias para poder a gente abrir com toda a segurança e a responsabilidade que a Prefeitura tem com o Terezinense. Temos uma pergunta do estúdio, Amadeu. Vice-prefeito, a obra, quer dizer, a liberação da avenida, o senhor prometeu até quarta-feira da semana que vem, mas o que não quer dizer que o serviço da galeria esteja concluído, ele vai continuar, até quando? Certamente. Amadeu, essa galeria é uma galeria de 7,5 km de extensão. Ela envolve oito bairros da zona leste da cidade de Terezina. Então, a previsão final de conclusão é maio de 2014. Nós estamos fazendo todo o esforço possível para colocar essa obra dentro do cronograma. Os atrasos ocorreram, mas nós estamos correndo. Fizemos, inclusive, uma reunião com a Caixa Econômica, que é quem acompanha a obra através, que é quem faz o acompanhamento através do governo, pelo governo federal, no último dia 6. E o tema dessa reunião foi exatamente a galeria. Então, a previsão é que, com a conclusão dessa etapa, da avenida Cajuína, nós passaremos a fazer a etapa do dissipador, que é logo em seguida. O dissipador será uma intervenção de engenharia que faça com que essa água, que vai ser aumentada em muito o seu volume, ela chegue na floresta fóssil sem causar prejuízo, sem causar danos à floresta fóssil, e chegue calmamente ao rio Puti. E o que está dependendo da construção do dissipador? O projeto do dissipador está no IFAM, nós estamos em acertos finais. Já estive conversando essa semana com a doutora Claudiana. Estamos fazendo um contato com, já fizemos um contato com um paleontólogo, que vai fazer o acompanhamento das escavações que serão feitas aqui, caso se descubra algum artefato arqueológico que seja registrado e seja removido da forma correta, para que a floresta fóssil, que é um patrimônio nacional e mundial, não seja prejudicada. Há algum risco de embargo por questões ambientais? Não. O embargo seria por parte do IFAM, que é esse caso que nós estamos negociando. Eli? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, vice-prefeito. Queria saber como é que fica essa ligação aí, se eu não me engano, dessa área mais à esquerda, com o rio Puti. Como é que fica essa questão da água? Atrapalha de alguma forma? Vai ter algum problema? Bem, Eli, é exatamente do que nós falamos. É um córrego que já existe historicamente na cidade de Teresina. A galeria foi construída exatamente no córrego que já existia, onde as águas, por viagem da cidade, da parte da zona leste, já corriam naturalmente. Nós estamos apenas normatizando e organizando esse fluxo dessas águas. O dissipador, essa intervenção próxima que nós iremos fazer, é exatamente para minimizar a forma com que a água chegue na Floresta Foz e também no Rio Parnaíba. Não vai causar nenhum problema. Rony, vice-prefeito. Mas essa água é água servida? É água da chuva? Que água é essa? Exatamente o que eu ia tocar agora. Nós estamos, qualquer cano de esgoto que nós identificarmos aqui na galeria, nós estamos entupindo. Já foram identificados dois e nós simplesmente fechamos. Essa galeria será única e exclusivamente de águas pluviais, águas de chuva da cidade de Teresina. Não haverá esgoto nessa galeria. Isso precisa ficar bem claro. No caso aí, vice-prefeito, o senhor disse, nós entupimos o encanamento. Vinha de onde? Esse encanamento é de residência, de condomínio, de empresa? E entupindo, o que acontece? Até agora, Amadeu, como não houve nenhuma reclamação, e essa zona é uma zona servida já do projeto Saniá, a gente acredita que não houve nenhum dano, seria o cano antigo, né? Mas fica claro que nós iremos fazer isso. Qualquer intervenção, qualquer esgoto que a gente detectar dentro da galeria, sendo despejado dentro da galeria, nós iremos obstruir. Essa será uma galeria para águas pluviais e não para escoamento de esgoto.